Boa noite! Na palma, igreja! Hoje é um dia muito feliz com o vencedorão de nós. Deus é meu, seu filho amado, pra ter o ar, pra me salvar. A cruz correu, o meu esperado, mas refugiu, comigo o som vai estar. Porque eu vivo, posso ter o ar, porque eu vivo, eu vou amar, mas eu vencer, vencer, da minha vida. Peço a mão, de meu Jesus, que vindo está. Jesus, Deus, 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 Deus. Vamos! 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 Seja a obra que amarei e adorei, sempre parei, sempre irmão. Seja a obra que amarei e adorei, sempre parei, sempre parei, sempre parei, sempre parei, sempre parei. Seja a obra que amarei e adorei, sempre parei, sempre parei, sempre parei, sempre parei. Seja a obra que amarei e adorei, sempre parei, sempre parei, sempre parei, sempre parei, sempre parei. Seja a obra que amarei e adorei, sempre parei, sempre parei. Seja a obra que amarei e adorei.